Resumo da novela, Reis, capítulo de terça, 18 de julho de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Reis e, capítulo de terça-feira, 18 de julho de 2023. Agnur é amparado por Mephibozete após um evento inesperado. Salomão é atacado por um animal selvagem. Anon observa Tamar enquanto ela toma banho. Davi nomeia seus filhos como ministros.